Fala que é isso, areia Zanara, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeos que eu bizuado com vocês No vídeo de hoje, topa vir aqui pagar o bizu Pra quem tava me perguntando aí sobre o famoso Contonete, recentemente eu fiz um vídeo aqui Falando pra vocês, né, sobre o Contonete aí E muitos de vocês foram pro quartel, foram lá Receberam orientação, informação e tudo mais Receberam lá o papelzinho e voltaram com uma dúvida Perguntando qual era o tipo de blusa, né Primeiro, vou aí pagar o bizu pra quem não assistiu O vídeo anterior, né, falando o que é o Contonete O Contonete é quando você já tem que ir Pro quartel com a camisa branca De cinto, né, alguns quartéis aí cobram pra você De cinto, pano passado e tudo mais De calça jeans azul ou preta De tênis preto e o corte Famoso 21, dois em cima E o embaixo, é o famoso 21 aí, né Ou corte militar, dependendo de onde você mora, né Ah, Farias, mas eu quero cortar assim Eu quero cortar assado, quero cortar navalhado Quero cortar com uma risquinha e tudo mais Eu vou fazer um vídeo específico falando pra vocês Sobre o corte militar, o corte do recruta Em si, beleza? Mas já adianto pra vocês que Esse é o padrão, cara, famoso 21 Dois em cima e um embaixo Beleza? Mas as dúvidas que eu tava recebendo Né, por isso que eu tô vindo aqui fazer esse vídeo Era referente à blusa, porque muitos guerreiros Tem uma camisa branca, porém, tá com a gola V Tem uma camisa branca, só que só tem gola pola Tem uma camisa branca, só que tem uma estampa Tem uma camisa branca, só que tá com bordado E aí, pode ou não pode? Fazeada, vamos lá apagar o bizu Mano, se você tem uma camisa branca lisa Esse já é o padrão, beleza? Gola assim, ó, normal, sem nenhuma estampa, cara Sem nenhum bordado, toda lisa, beleza? Esse é o padrão da camisa do recruta Pra você usar somente esse período De seleção complementar, semana zero E ali, incorporação Depois que você incorporar e passar ali Pela instrução de fardamento e tudo mais Aí você já vai começar a usar Fardamento normal, blusa camufada, beleza? Porém, esse período de seleção complementar Semana zero até ali, incorporação No comecinho de março e tudo mais, né? Você vai usar a camisa branca, beleza? E esse é o padrão, cara A camisa basicona E você encontra em qualquer lugar Se você for na Riachuelo Na Renner Na C&A Lojinha mais barata aí, beleza? Você encontra essas camisas de 10, 20, 30, 40 reais Essas camisas bem básicas mesmo Não, Fazeada, mas eu só tenho a camisa branca e gola V Pode? Sim, pode Não, mas eu só tenho ela branca E só tenho gola polo Pode? Pode também Alguns quartéis, eles aceitam numa boa Porém, existem outros quartéis Que tem uma padronização E eles cobram por essa padronização Então vai depender muito de quartel pra quartel Mas sim, pode sim, beleza? Se você assistir aí alguns vídeos Ver algumas fotos Vocês vão ver recrutas incorporando, né? De camisa gola polo branca, né? Ou de gola V Eu mesmo fui com a gola V Já mostrei até em vídeo pra vocês Se der, eu coloco aí na edição pra vocês verem, beleza? Mas se eu tiver uma camisa estampada e tudo mais Ou uma estampa grande Ou uma estampa pequenininha Ou uma estampa nas costas Ou uma estampa na... Mano, de preferência O mais lisa possível Sem nenhum detalhe, beleza? Ah, mas tem um bordadozinho aqui E tudo mais Tem algum problema? Cara, não é que não tem nenhum problema Porém, o padrão é esse Todo branco, beleza? Sem nenhum detalhe Se você só tem essa camisa Então vai com ela, beleza? Tem também a situação do guerreiro Não tá com condições suficientes, né? No momento que isso aí é normal E aí, cara Se você só tem ela Vai com ela mesmo Se você for com ela E chegar no dia lá do quartel E eles falarem alguma coisa Aí sim você fala pra eles, né? Fala a situação Ah, é que eu tô passando por um momento difícil Tudo mais, né? Tô sem grana Pra poder comprar uma camisa dessa aí Por mais que seja barata Eu não tenho dinheiro Tudo mais Só tenho essa E aí Eles vão ter que aceitar Sua situação Não tem o que fazer Só se eles deram dinheiro pra você comprar, não é isso? Então, mano Se você só tem essas camisas aí Vai com ela, beleza? Mas o padrão é esse Igual a normal Igual aqui, ó Camisa do Faris Toda branca Sem nenhuma estampa Sem nenhum bordado Sem nada do tipo, beleza? O bizu que eu pago pra você É você ter pelo menos umas três Pelo menos umas três aí Dá pra você ter, beleza? Porque todos os dias Ou quase todos os dias aí Dependendo do quartel, né? Você vai passar por uma instituição diferente Por uma palestra diferente Por um lugar diferente E camisa branca Todo mundo sabe, cara Se você saiu de casa Já sujou, beleza? Não tem como Então eles vão cobrar muito isso aí Por isso que é camisa branca, cara Que vai sujar E eles vão te cobrar Por essa limpeza aí Tá entendendo? Já pra você ir se adaptando Então se você tem umas três aí Você lava um ano um dia Ou usa a outra, beleza? E aí vai revezando Principalmente depois que você incorporar E a parte ali De incorporação até a formatura, cara Se você não manter ela limpinha Aí é só lamento pra você, beleza? Mais um bisu do vídeo é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você tem qualquer dúvida Pergunta ou curiosidade Deixa nos comentários Que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos Tamo junto Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui